E meus pecados levam a razão de dar sua vida Nada mais que uma grande suíbe e graça Eu não podia ver o cordeiro ensanguentado e molado Por mim, eu não podia crer Eu não podia crer O sofrimento que passou tomou meu lugar Naquela cruz, desprezado e rejeitado A ele agradou dar o seu filho em meu lugar Ferido e afligido Agora sou um prisioneiro De Cristo Não conheci amor igual Para salvar-me da ira Com o seu sangue me cobri Obrigado Sublime graça Já posso ver Sublime graça Vejo Sublime graça So Foi o sacrifício perfeito O cordeiro O cordeiro me deu sua vida Desprezado 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 E rejeitado Desprezado Com o seu sangue 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 Eu sou agora Com o seu sangue E não conheço Conheciado Com o seu sangue Com o seu sangue Com o seu sangue Com o seu sangue Amazing grace we see Justified I am free From the bondage of sin Christ now dwells in love I am free He was a perfect sacrifice The Lamb gave for me His life Leave Da extramidão do pecado Cristo vive em mim Hoje livre Foi o sacrifício perfeito O Cordeiro me deu sua vida Quando penso em Jesus Val morreu Val morreu por mim E meus pecados Levou Levou A razão de dar sua vida Nada mais que uma grande sublime graça Nada mais que uma grande sublime graça Eu não podia Eu não podia ver Eu não podia ver O Cordeiro em sangue em praia E molado por mim E molado por mim Eu não podia ver Eu não podia ver O sofrimento O sofrimento O sofrimento O sofrimento que passou Tromou meu lugar Naquela cruz Desprezado 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 E rejeitado A Ele agradou A Ele agradou A Ele agradou dar o seu filho A Ele agradou A do seu filho Em meu lugar Em meu lugar Ferido e afestido Ferido e afestido Agora sou prisioneiro de Cristo Agora sou prisioneiro de Cristo Não conhecia amor igual Não conhecia amor igual Não conhecia amor igual Para salvar-me da vida Como o seu sangue me cobrir Sublime graça Sublime graça Posso ver Sublime graça Eu vejo Sou justificado Sou justificado E saline Saline eu I Tá escravidando o pecado Cristo vive Ele vive em mim, vive em você Hoje livre Só foi o sacrifício perfeito O poder me deu, me dança a vida Me deu, hoje livre Livre Na escravidão do pecado Cristo vive em você Cristo vive em mim, vive em você Hoje livre Foi o sacrifício perfeito O poder me deu, me dança a vida A cruz A cruz Oh, a cruz Oh, a cruz Oh, a cruz A cruz Oh, a cruz A cruz Oh, oh Boys Ah, cruz Estou vivendo Estou vivendo Estou vivendo Nas pecadas, isso é a metade da cruz Na cruz Na cruz Na cruz, na cruz Na cruz Canta a cruz Estou vivendo Nas pecadas Que são pecadas Na cruz A cruz A cruz A cruz A cruz Na cruz A cruz Na cruz Estou vivendo Estou vivendo Da cruz Da cruz Senhor Guarda A cruz Na cruz A cruz A cruz A cruz A cruz A cruz